Oi gente, vim ensinar vocês como acabar com o olho inchado de tanto chorar, gente. Ontem eu maratonei vários filmes tristes, eu amo, me diz aí embaixo se vocês também amam filmes tristes, filmes românticos que, né, começam a chorar, 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 como se não houvesse amanhã. E aí o que acontece? No dia seguinte você acorda com o olho super inchado, né? E quando você tem alguma coisa pra fazer importante, não tem como sair com o olho super inchado, né gente? Hoje eu tinha que fazer make de Natal novo pra vocês e aí como que eu iria fazer maquiagem com o olho super inchado, sem condição, né? E aí eu corri pro gelinho. Vocês podem passar um gelinho assim, né? Ou então com um pano ou com um saquinho pra não queimar pele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem aí embaixo o que vocês acharam, se deu certo pra vocês, se não deu. E me sigam lá no Instagram também que eu dou várias dicas na área, tá bom? Beijo, gente.